Esse sistema está falido, e mudar tem que ser ligeiro Ó meu povo querido, ouçam a mensagem do mensageiro O que o olho não vê está escondido, não haverá cadeias para tantos bandidos Quando o homem tiver consciência em seu juízo, o novo sistema será o paraíso O ladrão terá seu crime marcado em sua mão, e não irá para a prisão E não tem segredo, para cada roubo uma marca em seu dedo E para cada dedo marcado, o mesmo na escola para seu caráter ser melhorado E se não aprender o que foi ensinado, depois de cinco dedos marcados Seus dedos serão cortados O assassino terá a mão toda marcada, sentirá que caiu numa cilada Sua vida envergonhada será vigiada Andará na linha nos filhos, não poderá gerar filhos O sistema vai dar emprego para ele trabalhar E se outro ele matar, o sistema vai aplicar a lei do livrão O assassino vai para o forno da exterminação Com as crianças assistindo e com o bater dos sinos Para ver o que acontece com os assassinos A grande cerimônia da exterminação A grande cerimônia da exterminação serve para a criança Sua formação Quando os filhos das autoridades sofrerem dos bandidos Suas crueldades, os homens vão ter juízo Os países reunidos colocarão na prática a teoria do paraíso E o sistema não erra Os maus serão exterminados 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 Os maus serão exterminados